Oi gente, hoje eu vim trazer aquele vídeo que todo mundo gosta, que é com os lançamentos mais aguardados do mês, agora em julho. Tem muito lançamento legal vindo por aí, então separei os que mais combinam aqui com o canal, que eu acho que vocês vão gostar bastante de saber que eles estão vindo aí. Então antes de começarmos, já curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aí, também ativem o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. E se você gosta de saber sobre a pré-venda dos livros antes desse vídeo aqui que eu lanço, eu tenho um canal do Telegram que eu compartilho as pré-vendas por lá. Eu vou tentar separar os lançamentos por categorias, eu acho que por gênero literário fica mais interessante. Então vamos começar com as fantasias que estão vindo por aí. Da editora Suma tá saindo um lançamento nacional que é Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. Nesse livro nós temos uma personagem que ela meio que faz um pacto com um demônio, ela pede ajuda a um demônio para matar uma pessoa. Na verdade ela só quer que esse demônio entregue essa pessoa para ela, para ela matar com suas próprias mãos. Então ele é um livro de fantasia que vai envolver muito vingança, né, sobre essa personagem, o passado dela, e tem essa questão sobrenatural na história. Aqui diz que Mariposa Vermelha é uma fantasia apaixonante e empoderadora, permeada por monstros insólitos e corriqueiros, relações intensas e amores imprevisíveis. Da galera recorde tá saindo uma fantasia que eu quero muito ler, que é O Trono de Jasmine. Ele é o primeiro volume dos Reinos em Chamas. Aqui diz que é uma fantasia sáfica. Tasha convida o leitor para um mergulho nas referências à cultura e aos mitos da Índia, enquanto acompanha uma princesa e uma criada que se unem contra um inimigo em comum, o implacável império de Parijate. É um nome muito diferente. Então vai trazer toda essa cultura da Índia para essa fantasia, e parece que nós temos aí um relacionamento entre essas duas personagens, que é a princesa e a sua criada. Eu tô muito animada para entrar nessa série de livros. Eu achei a capa bem fofinha, assim, nesse rosa. Aqui diz que Trono de Jasmine é uma história poderosa e assumidamente feminista, de perseverança e revolução em um mundo maravilhoso e único. Falando em fantasia com romance sáfico, tá saindo a continuação de Fogo Estrelas, que é Gelo e Sombras. A tão esperada sequência da fantasia YA Fogo Estrelas. Mary e Dina viajam rumo a um novo e perigoso reino, ao qual Dina receberá o treinamento de uma rainha misteriosa para dominar sua magia. Eu gostei bastante do primeiro livro, então eu tô bem animada para ler essa continuação. Da editora Astral Cultural, tá saindo Luar da Feiticeira de Ossos. É o primeiro livro de uma duologia. É uma história de tirar o fôlego com um romance destinado ao fracasso. Muita magia e uma traição com capacidade de romper os limites entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Olha que interessante esse livro. Apenas elas são capazes de manter os mortos longe do mundo dos vivos. Mas o poder para fazer a travessia dos espíritos, seja para os céus noturnos da deusa Elara ou para o submundo do deus Tyrus, vem às custas de sacrifícios. Os deuses exigem um juramento de lealdade. Para completar o rito de passagem, uma feiticeira de ossos precisa encontrar o seu amor verdadeiro. Aquele que os deuses escolheram como a metade perfeita para ela e então matá-lo dentro de um ano. Gente, essa premissa aí promete bastante. Essa é uma fantasia que me instiga bastante. Eu fiquei bastante interessada em ler ela, apesar de ter colocado ela na minha previsão de livros abandonados. Mas pensando melhor, eu estou numa vibe de ler essas fantasias assim. Talvez eu goste bastante do livro, então eu estou bem empolgada para ler ele. Gente, tem duas fantasias asiáticas que eu estou doida para colocar as minhas mãos nelas. Eu estou muito animada para ler. E as duas estão no meu vídeo de previsão de fantasias cinco estrelas. As duas são da editora Alta Nobel. Primeiro temos a filha da deusa da lua. Inclusive, eles tinham colocado a pré-venda numa capa que ninguém gostou. Mas agora eles vão lançar nessa capa belíssima que eu amo. Há uma porção de lendas sobre minha mãe. Seja qual for a história que você acredite, minha mãe, Sheng, tornou-se imortal, assim como eu. A filha da deusa da lua abre uma duologia encantadora que tece a antiga mitologia chinesa em uma aventura arrebatadora de imortais e magia. De perda e sacrifício no qual o amor compete com a honra. Os sonhos são repletos de traição e a esperança emerge triunfante. Eu não vou entrar na sinopse aqui para vocês, porque eu quero ler na surpresa esse livro, porque eu fiquei apaixonada pela capa, pela premissa dele. E eu gosto muito de fantasias, né, com mitologia chinesa. Então, com certeza, está no meu radar esse livro. E o outro é Ela se tornou o Sol. Uma história emocionante sobre ascensão ao poder, destino, traições e os sangrentos começos e finais de dinastias. Em um vilarejo assolado pela fome, numa planície amarelada e poerenta, duas crianças recebem dois destinos. O garoto, a grandeza, a garota nada. O livro, gente, se passa em 1345. Então, ele se passa bem antigamente. Não sei se ele é baseado em fatos, mas é que diz que a China sofre sob o domínio mongol. Para os camponeses fomeados das planícias centrais, a grandeza é algo que só se encontra em histórias. Então, gente, ele é um livro que vai tratar, assim, questões políticas do lugar, principalmente também. Mas eu estou muito animada para ler esse livro. Já vi as pessoas falando muito bem dele. A editora Gutenberg está trazendo o livro da Paola Siviero, que é a lenda da Caixa das Almas. Um mundo onde humanos e animais dividem uma conexão especial. Um clã secreto que luta contra criaturas malignas. Quatro amigos em busca de uma caixa misteriosa, antes que seja tarde demais. Pelo que eu vi aqui, ele é um livro com adolescentes. Então, parece aquela fantasia, assim, de aventuras, pelo jeito. Diz que é uma fantasia fascinante, cheia de reviravoltas. Uma aventura épica sobre autoconhecimento e o poder da amizade, né? Vai ser uma fantasia que vai tratar bastante sobre amizade. E sobre essa conexão aí com os animais também, pelo jeito. Está vindo um novo livro do Rick Riordan, pela intrínseca. Que é o Sol e a Estrela, uma aventura de Nico de Ângelo. Esse daqui é um personagem que a gente vê primeiro nas histórias dos heróis do Olimpo. E eu acho que ele aparece também nas Provações de Apolo. Se eu não me engano, esse livro você precisa ler depois de ter lido todos os livros lá das Provações de Apolo. Porque ele é quase como se fosse uma continuação aí da vida desse personagem. E aqui diz que ele vai entrar numa aventura junto com o Will Solace. Em uma aventura sombria e emocionante pelo mundo inferior. Então eu adoro esse universo do Rick Riordan, dos deuses gregos. E eu preciso muito me atualizar nos livros, né? Eu estou um pouco atrasada aí para ler essa continuação aí do Nico. Então vocês que estavam esperando, está saindo agora no mês de julho. Aí tem uma fantasia da Faro, que eu achei assim bem interessante essa capa. A Alquimia do Luar. Preso em uma maldição secular, um jovem busca a chave para sua liberdade e seu final feliz. Quando o jovem marquês Emily descobre que será forçado a se casar para gerar um herdeiro, ele foge de casa. E passa a trabalhar disfarçado como empregado na mansão do Conde Montoni. Com o plano de ficar lá até atingir maior idade e recuperar sua herança. Mas numa casa nova, novos... Isso aqui não é fantasia? É fantasia isso? Eu não sei se é uma fantasia, mas eu acho que tem a ver com lobisomem. A sinopse não entrega. Mas tem um lobo ali na capa, o título do livro. Eu acho que tem a ver com lobisomem. Não sei, né? Tem a lua cheia na capa. É isso, gente. Tem a lua cheia na capa. Seria isso a fantasia do livro. Só que a sinopse parece muito uma história de época. Mas parece interessante. Vocês não acharam? Eu achei intrigante. Esse título, essa capa. Ah, e aqui diz que ele é um livro com romance LGBT de época. Então, parece ser bem interessante. E o livro tem menos de 300 páginas, gente. E provavelmente é um livro de lobisomem. Tem mais um livro nacional, saindo pela editora Planeta, que é o Cemitério de Gigantes. Uma aventura repleta de magia, criaturas fantásticas e romance. Neo e Art vão descobrir os segredos mais bem guardados em seu universo, mas não sem um preço. Não entendi direito se esse livro se passa, assim, em outro planeta. Ele parece meio um negócio, assim, de ficção científica, né? Olha aqui. Neo é o único que acredita que isso é uma tentativa de comunicação. Talvez a resposta para a pergunta que mais assombra. Como os humanos conseguiram matar os gigantes há tantos anos? Assim, o aventureiro e seu fiel escudeiro parte numa jornada perigosa e cheia de reviravoltas. Não sei, gente. Se é assim ou no nosso planeta, é em outro universo. Aqui diz que é um universo surpreendente, inovador, com um coração tão grande quanto as criaturas do título. Mas ele é mais para fantasia mesmo. Vai sair também a continuação de Prazeres Violentos, que é Finais Violentos. Então, para quem leu o primeiro volume, tá saindo aí a conclusão, né? Porque é uma duologia. Essa é uma história que se passa em Xangai, nos anos 30, se eu não me engano. Diz que é uma cativante e impiedosa sequência. Aí tem um livro que me chamou muito a atenção pela capa da editora Planeta, que é Quando as Estrelas Caem. Humanos sempre dizem às crianças que os monstros embaixo da cama não existem. Mas a realidade é que eles te observam dentro das suas próprias mentes. Olha aqui, gente. Parece que nós temos um relacionamento de um humano com uma fada. Parece que a fada tem um protegido, que é o Pietro, e daí ela acaba se apaixonando por ele. Separados por magia e vários centímetros de altura, o relacionamento entre um humano e uma fada está destinado ao fracasso. Porém, uma barganha com o Senhor dos Pesadelos pode abrir a porta para tudo aquilo que Typer sempre sonhou. Uma forma humana e uma vida ao lado do seu amor. Que bonitinho, gente. Eu achei essa capa muito fofinha. E a Marro Branco tá trazendo o Rio de Prata. Ele é o quarto volume da trilogia da Cidade de Bronze. E era para ser uma trilogia, né? Ó, os eventos da trilogia são esquecidos e levados aos novos extremos com os contos de Rio e Trata. É um livro de contos desse universo. São narrados por protagonistas já conhecidos e insólitas novas vozes que não haviam aparecido até então. Então, para quem gosta dessa trilogia, tá saindo um livro de contos desse mesmo universo. Agora vamos ver os romances, drama, que estão sendo lançados no mês de julho. Vai sair dois livros da Maggie Cabot, gente. Fazia muito tempo que eu não vi um livro da Maggie Cabot. E agora tá saindo os dois livros que é da série Ilha de Little Bridge. O primeiro volume é Sem Julgamentos. E o segundo volume é Sem Ofensas. Bree Beckham abandona o furacão de problemas em sua vida na Cidade Grande para se aventurar numa ilhazinha paradisíaca. Mas certas tempestades não podem ser ignoradas. Sem Julgamentos da Maggie Cabot é uma história de coragem, amor e aventura. Então, Maggie Cabot está voltando aí com comédia romântica adulta pra gente ler. A editora Roku tá lançando Longe de Você, da mesma autora de As Garotas que eu fui. E aí é um livro que vai falar sobre vícios. Tem um tempo, né, que a personagem tá sóbria. Sua melhor amiga, Mina, morreu há quatro meses. O que todos acreditam ter sido uma compra de drogas que deu errado. E a culpa só pode ser de Sophie. Então, ele é um livro que vai falar sobre o luto, sobre a personagem se sentir culpada por isso. Vai falar sobre vícios. Diz que é uma narrativa emocionante e cheia de reviravolta, sem perder de vista o amor e a esperança que resistem apenas das maiores tragédias. Então, pra quem gosta de livros emocionantes, tá saindo esse livro da Roku. Fama de Garota Má. Aqui fala que é o livro 2. Então, essa autora, ela retorna a Evelyn Bay com mais um romance sexy intenso. Dessa vez sobre ex-namorados que sabem que devem se afastar, mas não conseguem ficar longe um do outro. Então, pra quem gostou do primeiro livro, que é Síndrome da Boa Garota, tá saindo mais um livro aí dessa sequência. Não sei se é os mesmos personagens, ou é uma continuação com outros personagens. E essa é a mesma autora da série Amores Improváveis. A Plataforma 21 tá trazendo Deumete. Ele é um livro do clube de leitura da Rizzi Winterspoon. Diz que é uma trama divertida e otimista sobre amor, amizade e amadurecimento. E parece que a personagem descobre por um teste de DNA que ela tem uma irmã mais velha. E essa irmã é simplesmente a estrela dos cabelos sedosos do Instagram. Uma, tipo, uma pessoa muito famosa. Fica difícil acreditar que elas sequer são do mesmo planeta, quanto mais dos mesmos pais. E no meio disso tem um romance aqui, que eu não entendi direito. Mas ele é um livro que vai falar de romance, vai falar dessa questão aí de família, que ela vai acabar descobrindo uma irmã. Da editora Harley Quinn tem A Destruidora de Casamentos. E parece que ela vai ser aí uma falsa namorada. Por se sentir culpada por ter arruinado o casamento dele, ela concorda em ajudar. No entanto, enquanto eles fingem namorar, que começou com uma atuação para os colegas de trabalho de Jean, se transforma em uma conexão que nem ele, nem Solange consegue ignorar. Então, aquele clichê, né, do fake em dente. Parece que ela arruinou aí o casamento dele e agora ela vai ajudar ele dessa forma. Da galera, tá saindo a teoria da conspiração de nós dois. Thalia Hibbert é autora de Acorda pra Vida, Chloe Brown. Ela apresenta na sua nova comédia romântica, a primeira voltada ao público jovem e adulto, com enemies to lovers irresistível, rivalidade acadêmica, reviravoltas selvagens, literalmente. Porque parece que eles vão fazer aí uma trilha, né, com essas malas, pela floresta, uma coisa assim. Daí, gente, nós temos vários lançamentos de romance sáfico neste mês de julho. Primeiro, temos a continuação de Delilah Green, não está nem aí, que é a Astrid Park e nunca falha. Eu não vou entrar muito na sinopse, porque ela dá spoiler do primeiro livro, tá bom? Mas essa continuação não é com o casal, né, do primeiro livro. É com uma outra personagem, que é do primeiro livro. Nós temos um outro casal se formando nesse daqui, mas é com os mesmos personagens do primeiro livro, se deu pra entender. Tá saindo também um novo livro da Olivia Pilar, autora nacional, que é Um Traço Até Você. Romance sensível narra as lutas e as paixões de uma jovem negra em busca de um lugar no mundo. À medida que as personagens se aproximam, se dá conta que o mundo a enxerga de uma forma que ela não imaginava e precisa buscar em seu lado artístico a forma de construir sua identidade. Juntas, Lina e Elsa vão confrontar seus medos, suas seguranças e viver uma história de amor inesquecível. É uma narrativa arrebatadora e sensível sobre autodescoberta, os desafios da vida adulta, o que significa ser jovem, negra e audaciosa em um mundo que deslegítima seu direito de ocupar todos os espaços. Então, ele é um romance adulto e tem mais um outro romance adulto aqui também, que é seis vezes em que a gente ficou e uma em que rolou. Olha esse título gigante! Ele é um romance sáfico de não-amigas que se tornam algo mais. Penny e Tate não são amigas, mas estão sempre juntas. Isso graças ao fato da mãe delas serem separáveis. Penny e Tate vivem quase se beijando. É só uma coisinha à toa que acontece de vez em quando, de maneira praticamente inexplicável. E continua acontecendo durante a adolescência delas e sobre o qual elas nunca falam. Mas quando um quase beijo se transforma em agora estou usando o seu batom, elas vão ter que encarar a situação de frente. Hum, interessante! Elas se conhecem há muito tempo e, né, sempre aconteceu delas trocarem alguns beijos, mas elas nunca comentaram sobre isso, né, em ter um relacionamento, por exemplo. Tem um outro livro aqui que eu acho que ele é mais adulto também, que é Lembre-se de Nós. É da mesma autora que escreveu o livro e ela fica com a garota junto com a Rachel. E, inclusive, elas são casadas, essas duas autoras. E elas vão estar na Bienal do livro também. Gente, eu fiquei muito intrigada com essa sinopse, porque a personagem, ela viveu, assim, uma grande história de amor, mas ela sofre um acidente terrível e quando ela acorda, não consegue se lembrar de nada dos dois últimos anos da sua vida. Nada de Califórnia, nada do processo de descoberta da sua sexualidade e nada de Nora, né, que é, pelo jeito, a sua namorada. Quando junta, se torna apenas uma memória perdida, será possível ir contra todas as probabilidades pela segunda vez e encontrar o caminho de volta uma para a outra. Ai, parece ser um livro bem emocionante. E pra fechar aí os romances, drama, temos também o segundo livro de Tudo Pelo Jogo, que é o Rei Corvo. E, então, pra quem leu, né, A Toca das Raposas tem a continuação, agora saindo também pela Galera Record. E pra finalizar, vamos para os livros de suspense e terror. Tá saindo um novo livro da Lisa Gardner, que é Antes de Desaparecer. Não sou policial, não sou detetive particular, não tenho nenhuma habilidade ou treinamento especial. Eu só sou eu, uma mulher branca bem comum de meia-idade, com mais arrependimentos do que pertences, nas histórias tristes do que felizes. Meu nome é Franklin Elkin e encontrar pessoas desaparecidas, especialmente as que fazem parte de minorias, é o que eu faço e não é por dinheiro nenhum, por reconhecimento nenhum. E, na maioria das vezes, com ajuda nenhuma também. Por que eu faço isso? Tantos de nossos filhos desapareceram. Muitos deles nunca serão encontrados. E, tantas vezes, apenas pela cor da sua pele. Talvez a pergunta não deva ser por que eu faço isso, e sim por que não estão procurando. Interessante, né, que fala um thriller inquietante com reviravoltas suficientes para manter até mesmo os leitores mais experientes do gênero em dúvida. apresenta o que pode ser a detetive mais poderosa da década. Uma mulher comum, determinada a descobrir a verdade a qualquer custo. E eu acho que é o primeiro livro de uma série. Não sei, eu acho que é o primeiro livro de uma série aí, dessa personagem. Tem um novo livro da Kara Hunter, que é sem saída. Ele, na verdade, é o terceiro livro, né, da série. Terceiro livro da série da detetive Adam Fowley chegou e está pegando fogo. Em meio a comemorações natalinas, duas crianças acabam de ser retiradas dos escombros de uma casa em chamas. O mais novo de três anos não resistiu ao incêndio. O irmão de dez anos segue lutando pela vida no hospital. Quando novas evidências são reveladas, o pior pesadelo da detetive Fowley se torna realidade. Por que esse incêndio não foi um acidente? Foi um crime. Também está saindo um novo livro do Joe Hill, que é O Pacto. É o mesmo autor do telefone preto do Carrossel Sombrio. Parece que o personagem acorda com um par de chifres crescendo na sua testa. Chifres que lhe dão o poder de fazer com que as pessoas confessem seus segredos e desejos mais profundos. Agora ele tem a chance de descobrir quem foi o responsável pela morte da única mulher que amou e ele vai fazê-lo pagar. Esse livro acho que tem uma adaptação, não tem? Eu já vi uma adaptação assim, que o cara tem esses chifres e tal. Tem um novo livro da Holly Jackson, autora de Manual do Assassinato para as Boas Garotas, que é Os Cinco Sobreviventes. Traz uma viagem aterrorizante do qual nem todos sairão vivos. Então eles fazem uma viagem de carro aqui, ó, vários personagens. Eles ficam presos no nada, sem sinal de celular, não há como pedir ajuda. Quando tiros começam a atingir o trailer, fica claro que foi tudo planejado. Os seis estão encurralados por uma pessoa armada disposta a matá-los, a menos que deem o que ela quer, um segredo. Ai, parece ser bem tenso esse livro. Uma tragédia familiar está saindo pela editora Suma. Numa pequena cidade universitária da Suécia, dois policiais atendem um chamado e se deparam com uma cena aterrorizante, um casal sem vida dentro da própria casa em um bairro pacato. Novo thriller do autor de Uma Família Quase Perfeita, que deu o filme a uma série na Netflix. Então, para quem já leu esse outro livro do autor, está saindo mais esse suspense dele. E tem um livro aqui, ó, que eu estou lendo no momento, que foi lançado agora também, que é O Mistério da Casa Incendiada, do Rafael Wieschenfelder. Ele é o mesmo autor do conto das 220 Mortes de Lara Lins, que eu acho que vocês devem conhecer. Nesse livro aqui, nós temos um youtuber, que ele é famoso por visitar casas mal-assombradas, e daí, está caindo as visualizações, ele precisa de alguma coisa urgente para ganhar seguidores, e ele acaba se deparando com um caso bem intrigante ali da cidade, que é uma mansão abandonada, onde uma família foi morta, foi encontrada morta nessa mansão. Então, eles têm acesso a esse lugar, então, eles vão visitar essa mansão mal-assombrada, e daí, alguns segredos vão sendo revelados sobre isso. E ele é um livro, assim, mais com assuntos sobrenaturais, e é para ser mais voltado para o terror. E ele lançou agora, né, pela Editora Nacional. Tem mais um livro que eu tenho aqui, gente, que é uma distopia, um clássico da distopia, que é Filhos da Esperança, e ele é uma distopia mais voltado para o suspense, então, pode ser um pouquinho assustador também. E nessa distopia que teve uma epidemia onde as pessoas ficaram inférteis, então, não existem mais bebês, e a raça humana vai ser extinta em algum momento. E, gente, esse livro foi adaptado para o cinema em 2007, por isso que ele é quase como se fosse um clássico, ele foi lançado em 1992, então, para quem gosta de distopias com esse clima de suspense, tem essa indicação também que foi lançado agora em julho. E para finalizar, eu vou indicar para vocês uma HQ, uma graphic novel que está saindo pela Suma, que é M de Monstra, e ela é inspirada na história de Frankenstein. Por tratar de temas delicados com sensibilidade e traços deslumbrantes, M de Monstra é a graphic novel fascinante sobre fantasmas, identidade, família e o peso das expectativas. A sinopse fala que depois de perder a irmã mais nova, Maura, em um trágico acidente de laboratório, a doutora Frances promete trazê-la de volta à vida. Entretanto, quem reaparece nessa tentativa claramente não é Maura. Então, para quem gosta de Frankenstein, está procurando uma HQ bem interessante nesse clima aí de suspense, né, também. Eu acho que essa HQ vai ser bem interessante, logo ela vai chegar aqui para mim, eu vou ler e vou dar o meu veredito para vocês também. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dos lançamentos que estão saindo esse mês, tem muita coisa que eu quero ler que eu já coloquei na minha wishlist. Querem colocar na wishlist também? tem o link de todos os livros aqui na caixa de descrição, vocês comprando com os links do canal, acabam me ajudando bastante. E se você gosta desse vídeo dos lançamentos, tem uma playlist completinha com todos os meses aqui no canal que eu vou deixar aqui do lado para vocês assistirem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!